Chegou a hora de aquecer, de aquecer Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no tubo Pra completar a noite, eu tenho um que fica leve Então tu não se esquece, que é fácil demais Na pica você, pica você, pica você, desce Na pica você, pica você, pica você, desce Da que não quer me dar, vai Então vem me deixar leve Que é fácil demais, na pica você, desce Que é fácil demais, na pica você, desce Que é fácil demais, na pica você, desce Pra completar a noite, eu tenho um que fica leve Então tu não se esquece, que é fácil demais Na pica você, pica você, pica você, desce Na pica você, pica você, desce Na pica você, pica você, pica você, desce Da que não quer me dar, vai Então vem me deixar leve Que é fácil demais, na pica você, desce Que é fácil demais, na pica você, desce Que é fácil demais, na pica você, desce Prefalo, prefalo, prefalo pra sua puta Ei, certezazinho! Ai! Oh! 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 Oh!